Lá vamos nós, celular na plantinha, Maria Santana, lá vamos nós de novo. Então tá, o Ectro Kmart é uma loja de cacareco americana, e assim, quando eu digo cacareco, porque tem muito cacareco, sabe a van? É tipo a van, tem roupa, tem eletrodoméstico, tem coisa pra casa, só que tudo bem barato. Então lá vamos nós. Mop. Igual o que eu tinha no Brasil mesmo, ele é cabo extensível, né, não vai ficar desse tamanho, porque não tem rodo nesse país, as pessoas só usam mop. Aparentemente, jogar água gasta muita água, então a gente só usa o mop. E é isso aí, né, vou daqui a pouco fazer a limpeza do banho, porque eu não tinha feito, porque eu não tinha rodo. Daí eu fui em várias lojas e descobri que não tem rodo mesmo. Então, vai ser de mop. A vassoura, eu não sei onde foi parar os espelhinhos dela, então eu estou só com o cabo. Mas é uma vassoura normal, pra varrer dentro de casa. Só que falou, é grande, mas tem pra ver dentro. Uma almofada cinza. E a almofada, aqui é meio flaneladinha, mas ela é tipo estilo... Ela é muito gostosa, vai ser pra forma sacramente. A gente não tem cabeceira, então a nossa ideia é fazer uma cabeceira bem confortável com muitas almofadas. Mas vamos ver. Essa foi a... Ah, o rodo... Não sei quanto foi o mop. A vassoura foi 8 dólares. Essa aqui também foi 8 dólares. Daí nós colocamos a almofada também. Essa daqui que é de moletom. É um moletomzinho cinza. Vocês estão vendo que eu estou realmente na fase do cinza, né? Também é pra nossa cabeça. Porque, ó, são tons de cinza diferentes. Então eles vão compor. Deu? Se der errado, deu. Mas essa é a ideia. É, eu queria mostrar o outro almofado. Daí a gente comprou duas cinzas. Sim. Mais de outro tom. E essa é pro nosso sofá. Um pouco mais claro. Nosso sofá é azul marinho. Então essas duas são mais simplonas. Essas foram 5 dólares cada. Já com enchimento. E daí essas vão ficar no nosso sofá. Só que eu vou tomar um almofadinho. Aqui é um bagulhete para banheiro. Porque ele não pode furar a parede de jeito nenhum. Assim, está no contrato. Que a gente não pode furar a parede. Ele é super chato com isso. Então, pra gente colocar o nosso shampoo. Então vai ser o shampoo do Rafa. Shampoo da Maria. Sabonete. Aqui pode pendurar uma gurcha. Toca. Sei lá. Então a gente vai pendurar isso aqui no registro. Pra isso que nós pegamos esse. Esse também foi... Se não foi 8 dólares, foi 10. Então isso foi tipo isso. Esse daqui é um negócio que a Ana Paula vira de cara. Lembra que eu expliquei que o edredom não tem cover? Esse daqui é um cover de edredom. Ele vem com a cobertura do edredom e da fronha. E ele é preto com triangulinhas brancas. Eu acho que vai ficar... Ah, aqui é um desenho de como ele fica. Deixa eu ficar bonitinho. Combinando com as nossas almofadas cinzas. Mas assim que eu arrumar a câmera eu mostro pra vocês. Ah, esse foi 9 dólares a capa. O edredom. Daí aqui compramos jogos americanos. Rosé. Então é cobre. Eles chamam de rosé. Ai, meu Deus.